Olá gente, tudo bem? Hoje, né, estamos aqui de novo. O tema do vídeo de hoje é 10 frases que LGBTs odeiam ouvir. O objetivo do vídeo de hoje é ser uma coisa mais didática, né, porque existem coisas ainda que vocês que são heterossexuais, vocês que são, nós que somos cisgêneros, às vezes reproduzimos frases ou perguntas para LGBTs sem pensar sobre aquilo, né, ou às vezes para fazer piadinha mesmo e reproduzir preconceito a Deus e o mundo. E aí, assim, esse vídeo vai ser bem didático para a gente pensar sobre algumas coisas que a gente diz, que vocês dizem, né, porque é bem desagradável alguma das coisas que a gente tem que ouvir no dia a dia. É, aí, assim, são 10 frases, entre elas perguntas e frases direcionadas a nós, geralmente. Mas alguém pode perguntar, mas Giovanni, gays não escutam as mesmas coisas que transexuais, transgêneros, lésbicas não escutam as mesmas coisas que bissexuais. Sim, eu sei, mas eu não ia colocar um nome tão extenso para o vídeo, né, gente? Por isso, 10 frases que LGBTs odeiam ouvem. Primeira frase. Então, começando. Tudo bem você ser lésbica, mas podia ser mais feminina, né? Essa frase é muito, muito, muito lesbofóbica e muito machista, porque você parte de uma ideia de que a mulher não pode, de forma alguma, ser mais... fugir daquilo que a sociedade colocou para ela, né? Ela não pode ser... ela não pode ser distanciada da feminilidade dela. Não diga isso para nenhuma lésbica, por favor. Frase número 2. A pessoa vira para você e pergunta, mas quem é o homem e quem é a mulher da relação? Olha, eu ainda não namoro. Estou solteiro, inclusive, quem quiser, né? Em nome de Jesus, aí os comentários vão ir para isso. Mas, é... caso um dia eu namore, provavelmente a mulher da relação vai ser a Beyoncé. Porque, né? Dois homens ali estão namorando, então... Vamos entender esse negócio. Não façam essa pergunta. É... terceira frase. Tá, você é bissexual, mas você gosta mais de homem ou de mulher? Olha, eles gostam de pessoas. Quarta pergunta ou quarta frase que você não deve fazer para um LGBT. No caso, para a sigla T, neste momento. Você é operada? Gente, essa frase é horrorosa. Tipo, muito horrorosa. Todas as pessoas trans com quem eu conheço e que já conversei, pelo menos as que eu convivo, dizem que essa frase, olha, não é legal. Não faça ela para mim. Quinta frase. Geralmente, as pessoas fazem essa frase com ênfase. Mas travesti é homem. E eu vejo isso sendo reproduzido em vários lugares. Amiga e amigo, travesti não é mulher e travesti não é homem. Travesti é travesti. E é a travesti. Não existe o travesti. Porque não existe só homem e mulher nesse mundo, né, gente? Sexta frase, que é uma pergunta. Mas como que lésbica transa? Sétima frase, que também é uma pergunta. Que já me perguntaram, inclusive. Mas dói dar o cu? Gente, assim... Enfim, nem sei o que dizer. Oitava frase. Que também é uma pergunta. Para os bissexuais, principalmente. Mas você não está só indeciso? Será que você não gosta de homem? Ou quando é para menina, né? Você não gosta de mulher e você só está passando por uma fase confusa? Gente, bissexual não é confusão, não é indecisão. A bissexualidade é uma orientação sexual tão legítima quanto a homossexualidade e a bissexualidade. Ou, e a heterossexualidade. E esse tipo de pergunta é feito, inclusive, dentro do meio LGBT. Então, vamos parar. Vamos parar. Nona frase, gente. Essa frase é genial, porque ela não tem sentido. E eu não sei como que criaram ela, mas enfim. Nona frase. Deus ama o homossexual, mas odeia a homossexualidade. Olha, essa frase é muito genial. Sabe por quê? Porque, gente, Deus ama o homossexual, quem está falando, né? Mas odeia a homossexualidade. E aí eu penso como que essa pessoa consegue dissociar uma coisa da outra. Porque para mim não faz sentido. Não vou dizer inerente, mas a minha homossexualidade não é uma escolha minha. Deve ter fatores biológicos, deve ter fatores sociais. Um bolo de conjuntos que me levaram a ser gay. Que não foram escolher minha. Então, se Deus ama o que eu sou, como é que ele vai odiar aquilo que faz parte de mim? Mas é uma frase engraçada. Enfim. E a décima e última frase. Que qualquer... Qualquer não, né? A gente tem uns aí que talvez gostem, não sei. Mas eu odeio todos os LGBTs do próprio movimento LGBT. Odeio o que é? A frase é, seja discreto. Meu amor, eu não vou ser discreto em lugar nenhum. Eu sou muito bem resolvida comigo mesmo. E se você está incomodada com a minha... Com os meus rejeitos, com o meu jeito, o problema é seu. Então, gente. Esse vídeo de hoje é um pouco mais curto. É um vídeo bem didático. Para você rever essas frases, rever o vídeo. Se você já disse uma delas, não repita. E pense por que vocês estão fazendo esse tipo de pergunta e reproduzindo essas frases. Porque elas não são legais. Tudo bem que essa aqui do Deus ama o homossexual, mas o de homossexualidade, ela está engraçada. Mas tudo bem não é legal de reproduzir, não. Até porque nem todo mundo acredita em Deus, né, gente? Vamos rever os seus conceitos. É... E se você tem pessoas, convive com pessoas que já falaram alguma coisa dessas. Convive com gente conservadora. Provavelmente seus amigos são, na maioria, heterossexuais. Porque a maioria da sociedade é assim. Compartilhe o vídeo. Posta no seu Facebook. Compartilhe em qualquer outro lugar. Para que mais gente veja esse tipo de coisa, né? E se gostou do vídeo, curte o vídeo. Se quiser se inscrever no canal, tem essa foto maravilhosa que está aparecendo aqui. Você pode se inscrever aqui embaixo também. E você pode ver o vídeo anterior, aqui do ladinho. E é isso. O vídeo de hoje é essa coisa bem didática. E até a próxima.